Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponária Heroeira. Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí, demonstrando como eu faço minhas iscas pets aí, para capturas de abelhas sem ferrão. A gente está no mês de agosto aí, e muitos meliponicultores aí, começaram a fabricação das suas iscas aí. Então, eu vou fazer um videozinho aí, demonstrando como eu faço as minhas iscas, né pessoal? Cada um tem uma forma de fazer a sua, e vou mostrar como eu faço as minhas aqui. Primeiramente, eu vou mostrar o material que eu vou utilizar, uma isca bem simples. Tem vários modelos aí, aqui no YouTube mesmo, você pode estar encontrando várias dicas, vários modelos aí de tipo de iscas, né? Eu vou estar mostrando aqui como eu faço. Então, é um exemplo que eu vou deixar aqui para vocês, de como eu faço minhas iscas. Beleza pessoal, eu vou primeiramente mostrar, então, o material. Antes de tudo, eu convido a todos a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, né? Para receber todos os meus vídeos. E, bora para o vídeo galera! Então pessoal, primeiramente, os materiais que eu vou utilizar aqui. Aqui são algumas tampinhas que sobram das garrafas pet, né? Essa corda aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Eu utilizo ela para fazer essa curva aqui, pessoal. Isso aqui é uma mangueira, 3 quartos, né? Tesoura para estar cortando aí, a fita ou até a lona mesmo, que eu vou estar utilizando para envolver os litros, né? Eu tenho alguns joelhos aqui de mangueira de meia, que sobrou das outras capturas, né pessoal? É muito bom você estar reutilizando esses joelhos, por quê? Aqui, esse aqui, eu vou dar um exemplo. É um joelho que capturou. Então, aqui fica toda a cera, o própolis, né? O próprio cheiro que fica da abelha aqui, o feromônio, né? Fica tudo aqui, pessoal. Isso aqui eu vou estar reutilizando. Então, eu tirei aqui de uma isca, né? Fiz a transferência e vou utilizar, reutilizar esse joelho. Então, eu tenho bastante aqui, esses joelhos que sobraram aqui. Alguns são novos ainda, que não foram utilizados, mas a grande maioria foi usado, né? Eu guardo também. Sempre é bom você estar guardando esses funil, né pessoal? Sempre acaba sobrando aí. De uma isca que você cortou, né? Para fazer a transferência para a caixa, né? Sempre sobra esses cones aí. Eu reutilizo as iscas, né pessoal? Aqui tem algumas aí, os litros, né? Pete. Aqui tem umas aí que eu já coloquei o joelho, né? Que eu faço com a mangueira. Eu vou estar fazendo, demonstrando aí com... Fazendo iscas de dois litros, dois litros e meio. Um litro e meio também, pessoal. Vou estar utilizando essa aqui, ó. Que é um galãozinho. É um recipiente aí, muito bom. Ele é um litro e meio. E é muito bom para capturar jataí. Já capturei muito jataí com esse frasco. E as mirins, né? Por ser um espaço um pouco menor. Isca de um e meio, até um e meio no máximo para mirins. E captura jataí também. Então eu vou ter aqui alguns recipientes de 20 litros e 10 litros, né pessoal? A lona também já está aqui previamente cortada. Aqui eu devo ter cortado o lona aí para umas 50 a 100 iscas aí, se eu não me engano. Não me lembro aqui, mas tem bastante, né? Eu vou estar demonstrando aqui como eu vou estar fazendo. E a fita, né pessoal? A fita larga. A fita larga que eu uso é essa aqui, ó. A fita normal aí, simples, né? Então pessoal, eu vou estar mostrando. Primeiramente eu vou mostrar como eu faço esse joelho aqui. Essa curva aqui. Então, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês. Então pessoal, voltando com o vídeo. Eu estou com um pedaço aqui dessa mangueira de 3 quartos. Agora vem a corda, pessoal. Para que eu vou utilizar a corda? Eu passo ela aqui, ó. Dentro da mangueira. De forma que quando você aquecer, eu vou aquecer isso aqui no fogão. Você pode estar fazendo isso aqui com uma vela também, aquecendo. Mas eu vou fazendo um fogão que é mais prático. Então eu acendo aqui o fogão. A boca do fogão aí, né? E vou estar aquecendo aqui, ó pessoal. Bem no centro da mangueira. Muitos aí já fizeram esse modelo aqui. Funciona muito bem. Então, eu passo a corda aqui no momento que eu fazer a dobra aqui. Para não estar fechando a curva da mangueira aí, né pessoal. É a forma mais barata. Essa mangueira aqui você encontra em qualquer loja de ferragens. Aí eu mesmo, lá na chácara, eu tenho muito dessas mangueiras lá jogadas por lá, empilhadas. Então, eu vou utilizar bastante essa mangueira aqui para estar reutilizando ela. Já que provavelmente ia ir fora, né pessoal. Então você aquece. Primeiramente aquece bem. Até ele começar a ficar flexível. Maleável, né. Então eu vou aquecer ele um pouquinho mais aqui. Olha, ele já está começando a ficar flexível. Depois que ele ficar mais flexível, que eu consigo dobrar ele aqui pessoal. Aquecer ele um pouquinho mais. Aí, olha. Já está bem flexível. Aí, o que eu faço? Eu faço isso aqui, pessoal. Faço essa curva. Ela vai ficar assim. E daí, eu deixo isso aqui esfriar um pouquinho. Até mesmo a sopa, se você tiver um copo de água, que seja, né. Eu esqueci de colocar aqui. Você pode estar esfriando que esfria mais rápido, né pessoal. Isso aqui depois que secar, não volta mais no estado original, né pessoal. Ele fica dobradinho. E a corda agora você puxa fora. Ó, puxei a corda fora. O joelhinho está pronto. Né. Tem uma boa passagem lá. Uma corda mais grossa, né. Isso aqui agora já está quase frio. E ele encaixa perfeitamente na isca pet lá pessoal. Então vamos voltar lá para as iscas, olha lá. Para eu mostrar para vocês mais alguns detalhes. Então pessoal, voltando aqui. Já encaixei aqui, ó. Um das curvas que eu fiz. Na isca de dois litros. Pessoal, é muito importante você estar... E essa isca aqui eu não fiz. Você está fazendo alguns furinhos na parte superior da isca aqui. Eu vou fazer alguns furinhos aqui. Vou mostrar para vocês e vou explicar o porquê desses furinhos aí. Beleza, pessoal. Dá para ver ali que eu fiz os furinhos já. Na parte superior. Dois ou três furinhos aqui. Bem nessa parte aí. Onde o litro fica mais... Mais... A parte final do litro, né. A parte de baixo. Faz esses furinhos aí. Olha aí como é que vai ficar. Agora eu vou estar passando o jornal em volta. E esses furinhos vai servir para sair a umidade que a abelha vai produzir, né pessoal. A abelha quando começar a desenvolver dentro da isca. Ela vai gerar umidade. Então esses furinhos aí é para a umidade sair. E ela vai ficar toda no jornal que vai ser envolvida a isca aí. Eu vou passar uma folha de jornal aí. Uma ou duas folhas, né. No mínimo. Então eu tenho bastante jornal aqui. Eu vou estar passando umas três folhas em cada isca. Beleza? Eu já volto na sequência aí. Feito, pessoal. Passei o jornal então. Em toda a isca. Aqui na parte de trás ela vai ficar assim. Dobro o jornal, né. E passa em toda a isca. Agora o próximo passo é estar colocando a lona. Então pessoal. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui mostrando para vocês. Sem cortes aí de como eu vou passar a lona, pessoal. Primeiramente, eu corto um pedaço de lona aí. Quadrada, né. Aqui está a isca com o jornal. O que eu vou fazer daí? Eu vou passar. Vou medir aqui que sobra sempre sobrando um pedaço aqui, né pessoal. E aqui um pouco para depois fechar. E daí eu vou estar envolvendo essa isca, pessoal. Ó. E daí eu venho com a fita. E passo. Ela vai ficar assim. E daí eu venho aqui, pessoal. E faço essa dobra. De acordo que fecha bem certinho onde está o final da lona aqui. O que faz aí mesmo. Dobro ela assim. E daí eu venho com a fita, pessoal. E passo. Bem simples, pessoal. Já aproveito e desço com a fita aqui embaixo fazendo a emenda da lona. Aí, ó. Isca quase pronta, pessoal. Aqui eu faço a mesma coisa. Fecho aqui. Algumas iscas minhas aqui. Eu coloco aqueles... Para depois poder estar utilizando. É aquela cinta plástica. É só fechar aqui com cinta plástica que é... É melhor, pessoal. Mas eu não tenho agora aqui na mão. Então eu vou estar utilizando fita mesmo. Uma volta de fita e gel suficientes. E aí, pessoal. Está pronta a isca. Ó. É uma isca de 2 litros. Já está com o caninho aqui que eu mostrei para vocês como eu faço. Uma isca que foi colocada aí. Lembrando, duas folhas de jornais. As iscas de 5 litros eu vou estar utilizando três folhas de jornais. E a isca grande, de 10 e 20 litros, eu vou estar passando mais jornal. Se possível, passar papelão. Melhor ainda. Que é para capturar borazes, espécies maiores, né? Até a escapotrigona, né? Mas eu aconselho para a captura de borazes, utilizar iscas de 5 litros para mais. Essa é uma isca para capturar jatai. Escapotrigona, né? Até a própria manduri. Né, pessoal? Já ouvi relatos do pessoal capturando mandaçaia. Aqui na minha região não tem. Né? Mas o pessoal já capturou com isca de 2 litros também. Então é isso aí, galera. Esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Eu vou estar fazendo aqui as iscas de 5 litros também. Vai ser da mesma forma. As de 20 litros eu vou fazer o seguinte, pessoal. As iscas grandes eu vou fazer... Eu não tenho pronto aqui a mangueira. Mas ela vai ser... Deixa eu pegar uma conexão aqui. Só que eu vou usar a mangueira mais grossa, né, pessoal? Eu vou fazer ela aqui, ó. Na lateral, o cano. A saída, pessoal, vai sair assim. Né? Aqui depois vai a tampa, né, pessoal? Eu faço alguns furos na tampa. Né? Encaixo aqui. Jornal ou papelão por cima, né, pessoal? Né? Faço uns 2 ou 3 furinhos aqui para sair umidade. E vou utilizar a mangueira mais grossa. Ou 3 quartos. Até mais grossa, se possível. E vou fazer o furos na lateral aqui. Né, pessoal? Eu faço o furos na lateral. Por que eu faço na lateral? Tem o pessoal que faz embaixo, que também funciona a captura. Mas eu prefiro fazer na lateral porque facilita na hora da transferência. Por quê? No momento que faz a captura, você vai ter que transferir depois para uma caixa. Por exemplo, se for uma borata. A maioria do pessoal faz por indução. Né, pessoal? Você vai botar a isca dentro da caixa. Você vai fazer uma caixa de acordo com o tamanho da sua isca. Né? Você vai chegar lá. Capturou. A pele borar aqui nessa isca. 20 litros. Vou fazer uma caixa no tamanho. Né? Quadrada. Uma espessura boa na madeira. Eu vou chegar lá à noite, pessoal. Eu vou lá no mato. Né? Pego a minha isca. Né? Levo para casa. Tem muitos que deixam a caixa no mato mesmo. Também funciona, né? Né? Eu aprovo. Esse sistema que o pessoal faz. Mas como eu faço. Eu pego a isca à noite. Trago para casa. Coloco no lugar definitivo, né? Que vai ficar. Lá eu já tenho o suporte pronto. Com a caixa pronto. De acordo com a isca que eu capturei. Chego lá à noite. E largo a isca dentro da caixa, pessoal. Né? Tiro o pito aqui. Né? E na caixa vai ter o buraco. Na caixa aqui vai ter o buraco de entrada. Aqui. Como se fosse ter a frente da caixa. Eu vou colocar a isca de acordo com a entrada dela para a saída aqui na caixa. Na frente da caixa, né? Então o que eu vou fazer? Aí eu vou deixar essa abelha trabalhar um bom tempo, né? Aí eu vou vir e vou tirar, destacar a tampa. Por isso que eu uso esse sistema aqui com baldes. Eu tiro a tampa e deixo ela trabalhar mais um tempo. Ela vai encher aqui os espaços vazios, né? Ela vai encher. E eu venho aqui e acrescento um sobreninho. E daqui para cima, melgueira, sobreninho. Como você achar melhor. Então é o sistema que eu faço para as iscas maiores. Dessa forma que eu faço. O meu intuito aqui é capturar borás com as iscas de 5 litros acima. Mesmo sistema com a isca de 5 litros. Faço a entrada lateral. No momento que eu capturar, né? Eu vou lá e introduzo a isca dentro da caixa. Caixa padrão, né? Também. Deixo ela trabalhar. A isca vai estar assim, na verdade. Vou fazer ela aqui. Ou embaixo aqui. Eu faço a saída lateral aqui. Vou lá e tiro o pito aqui. Encaixo ela. Boto na caixa. Faço uma entrada na madeira aqui. Deixo elas trabalhar um tempo. Depois que elas trabalharam um tempo. Eu venho aqui e recorto a parte de baixo aqui, né? Que seria do litro, né? Recorto. Fecho de novo. E deixo elas trabalhar. Deixo elas fechar aqui. Toda lateral. Composta de mel. Pólen. No momento que elas lotarem. Eu venho aqui. E vou acrescentando módulos. Beleza, pessoal? Acho que consegui deixar bem claro. Os tipos de iscas aí que eu vou fabricar. Então os próximos vídeos já vão ser na mata. Armando essas iscas, né, pessoal? Isca de 1,5. 2 litros. 3 litros. Eu tenho algumas iscas aqui. Eu tenho bastante isca. A litro pet é de 5 litros. E tenho alguns baldes de 10 e 20 litros. Não são muitos, mas eu vou fazer algumas. Para ver se vai capturar mais fácil, né, pessoal? E daí. Tem o atrativo, pessoal. Eu não passo. Eu não passo o atrativo. Esse aqui de borá, por exemplo. Eu não passo o atrativo antes. Eu prefiro passar lá na mata mesmo. Por quê? Você vai perder a eficácia desse atrativo. Se eu passar. Ah, eu vou passar o atrativo hoje. E vou armar daqui duas semanas a isca. Você vai perder o cheiro um pouco desse atrativo, né, pessoal? Aí eu tenho um pouco de cera bruta. De borá. Vou passar no pito de entrada. Vou lá armar a isca hoje. Vou lá e passo o atrativo um dia antes de levar a isca para o mato, pessoal. Principalmente as iscas maiores. Eu vou passar o atrativo hoje. Amanhã de tarde eu vou lá estar armando as no lugar. E borrifo o atrativo em toda a isca. Borrifo bastante. Porque a borá é muito enjoada. O mesmo sistema eu faço para a jataí. Né, pessoal? A jataí também eu faço o sistema. Eu passo um pouco do atrativo um dia antes. E depois na mata eu armo. E borrifo o atrativo em toda a isca. Beleza, pessoal? Acho que consegui deixar bem claro os tipos de isca que eu utilizo, né, pessoal? Os joelhos aqui. O material que eu utilizo, né, pessoal? É muito simples, né? Prático, barato para fazer a sua isca, né? Você pode estar começando aí com menos de R$12. Você já pode estar fabricando uma isca e capturando uma abelha sem ferrão. Então é o sistema que eu utilizo, né, pessoal? Tem muitos outros sistemas aqui no YouTube também que você pode estar fazendo as suas iscas, né? Mas é um sistema que eu utilizo aqui e tem funcionado muito bem. Beleza, galera? Então um forte abraço a todos. Né, você que é inscrito já, um forte abraço. E até o próximo vídeo, galera.